Comoção e homenagens marcam o velório de Ricardo Boechat, em áudio e vídeo Marcela Lorenzetto. O corpo do jornalista Ricardo Boechat foi cremado em cerimônia fechada para familiares e amigos íntimos. O ato ocorreu no cemitério Horto da Paz, em Itapcirica da Serra, na tarde de terça-feira. Mais cedo, centenas de admiradores, colegas e amigos de Boechat estiveram no Museu da Imagem e do Som para dar adeus ao jornalista. Entre eles, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno. Escalado pelo presidente Jair Bolsonaro para representar o governo no velório, o ministro lamentou a morte trágica do jornalista. É uma perda irreparável, né? O nosso Boechat era uma referência para o jornalismo brasileiro. Um homem corajoso, independente, muito inteligente, muito articulado. O presidente ficou muito triste com a notícia, mandou a mensagem dele e pediu que eu o representasse aqui no velório para exatamente trazer a mensagem do governo brasileiro e mostrar que nós sentimos bastante esse desfalque no nosso jornalismo. Autoridades, políticos, jornalistas, veículos de comunicação e entidades do Brasil todo prestaram homenagens a Boechat. Emocionado, o jornalista Boris Casoy afirmou que os ensinamentos do colega ficam como legado. Ele transmitiu para todos nós, jornalistas, e para quem lida com política, muitas lições. A fila de pessoas que queriam se despedir durou até o término do velório, às 2h10 da tarde. Quando o corpo foi levado à cerimônia privada com a família, um cortejo de taxistas o seguiu para um último gesto de carinho. Boechat era apresentador do jornal da Band e da rádio Band News FM, além de colunista da revista Isto É. Passou pelas redações do Grupo Globo, SBT, O Dia, O Estado de São Paulo e Jornal do Brasil. Aos 66 anos, Ricardo Eugênio Boechat deixou mãe, irmãos, esposa, 6 filhos, amigos e milhares de admiradores. Como ele mesmo diria, segue o barco.